E a gente vê aí Uma série de coisas acontecendo pelo Brasil Realmente é um motivo De alegria ver que a justiça Ainda funciona e acima de tudo Os órgãos independentes Estão atuando O nosso programa está começando Nesta sexta-feira, dia 4 de março De 2016 Bem-vindo a TV Poços Estamos ao vivo nesta parte da manhã À noite temos as reapresentações E você pode acompanhá-las Após o Telefatos e também após a Meia-noite 15 Nós sempre contamos com a sua participação Através dos telefones 3721-6955 3721-6955 Você também é convidado a participar Através do facebook.com Barra Jornal do Sul de Minas Dando um curtir na nossa página Você pode participar Mandar a sua pergunta, a sua opinião Em relação aos assuntos que são abordados Nesta edição E hoje eu apresento aqui o nosso entrevistado Presidente da ACD de Poços de Caldas Da Associação de Assistência Criança com Deficiência Flávio Franco Como vai Flávio? Muito bem, bom dia Zambrando Bom dia É um prazer estar de volta Para a gente poder falar da ACD É sempre uma alegria recebê-lo aqui Você tem um bom conteúdo A nos passar Boas informações E realmente são situações Que nos alegram o coração Saber que a ACD em Poços de Caldas Já está ativa há 5 anos Atendendo uma ampla região Do sul do estado de Minas Gerais Alguns municípios do estado de São Paulo Que tem na ACD Um porto seguro Onde promover aí Uma possibilidade de recuperação De bom desenvolvimento Às crianças E também A outros portadores De deficiência O nosso convidado de hoje Fazendo uma jornada dupla Uma atrás da outra Sem perder tempo O jornalista, geólogo, escritor Elio Scalpe Tudo bem? Bom dia, Fábio Zambrando Bom dia, meu amigo Flávio Franco Bom dia, você de casa Nessa manhã chuvosa, né? Mas auspiciosa Como dizia na novela, né? Graças a Deus Essa conversa mole Que vem tocando O...